Olá pessoal, tudo bem? Eu espero muito que sim. Bom gente, olha eu de novo aqui para trazer mais uma receitinha para vocês, tá? Gente, dessa vez nós vamos fazer uma fritada de batata, isso mesmo. Quem gosta de batata frita, gente, eu amo batata frita. Só que dessa vez vocês vão conhecer, se vocês ainda não conhecem, vocês vão conhecer uma maneira bem diferente de se fazer uma fritada de batata. Gente, eu cortei aqui duas batatas grandes, tá? Eu coloquei ela aqui na água para ela não ficar preta, até eu começar a fazer a receita. E gente, eu vou colocar sal a gosto, só isso, tá? E agora a gente vai lá para o fogo. Eu vou tirar ela aqui da água para a gente ir lá para o fogo. Vou deixar ela bem sequinha, ó. Vou botar aqui mesmo na tábua, para poder a gente começar a fazer a receita, tá pessoal? Ó. Como ela estava na água, gente, é importante ela estar bem sequinha, tá? Aí eu peguei aqui um paninho de prato e vou secar ela, porque eu não tenho guardanapo. Se você tiver guardanapo, seca com guardanapo, tá pessoal? Aí eu vou secar ela direitinho, para a gente começar a receita. Gente, aqui eu coloquei uma colher de sopa de margarina, tá? Se você quiser, você pode estar utilizando óleo, tá pessoal? Coloca umas três colheres de óleo, mas eu prefiro utilizar a margarina. Manteiga, gente, eu não aconselho, porque manteiga queima muito rápido, tá? Então, eu não aconselho usar a manteiga. Vocês podem estar utilizando ou a margarina ou o óleo, tá bom? Vamos colocar aqui, pessoal. Deixar ela esquentar. Derreter bastante para a gente começar. Olha lá, gente. Vamos colocar aqui, ó. É só ajeitando assim, ó, gente. Preenchendo o fundo da panela, tá? Olha, pessoal, aqui eu vou colocar sal a gosto. Aqui, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem estar colocando cebola, tá? Aqui. Mas eu não vou colocar. Eu vou colocar, gente, um pouquinho de queijo ralado. Aqui, ó. E agora eu vou vim com a outra parte, ó. Vou botando por cima, do mesmo jeito, tá vendo? Sempre com o fogo baixo, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, se chama fritada de batata. Fritada, né? Aí vai ajeitando assim, ó. Olha, olha. Aí, por cima, eu vou colocar mais um pouquinho de sal e um pouquinho de queijo ralado. e um pouquinho de queijo ralado. E aí, por cima, eu vou colocar mais um pouquinho de queijo ralado. E aí, você vai fazer o queijo ralado, né? E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar mais um pouquinho de queijo ralado, né? Gente, agora eu vou virar ela, tá? Se a gente, na hora que for virar ela, gente, é... Ah, uma desmanchar, não ficar aquela coisa inteirinha, não tem problema, tá, pessoal? Vamos lá. Olha, gente, botei um pratinho assim, ó, e agora eu vou virar bem devagarzinho, tá? Ó, tá vendo? Aí agora passa de novo aqui pra panela, ó. É bem delicado, mas a gente consegue. Tá vendo? Agora vamos fritar a parte de baixo. Essa parte que tava, é... Essa parte aqui já assou, falta outra. Olha aí, pessoal, como ficou linda a nossa fritada de batata, tá vendo? Gente do céu, você pode comer isso aqui, até de mão, ó, de gafo, ó. Hum, ó como é que fica, gente, que delícia, ó. Hum, fica muito saboroso o gostinho do queijo ralado. Nossa, tudo de bom, gente, ó. Fica bem assadinho, tá vendo? Hum, meu Deus, gente, melhor do que batata frita, tá? Aquelas lá de palitinho. Então é isso, pessoal. Gostou dessa receitinha, dessa fritada, fritada de batata, que é excelente. Gente, se vocês quiserem fazer mais quantidade, é só vocês acrescentar a batata, né, fazendo a frigideira maior. Meu Deus, pessoal, tudo de bom. Uma receitinha prática, rápida de fazer, que é essa fritada de batata. Então é isso, pessoal. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Gente, deixa o like aí, tá? No vídeo, pra mim, incentivar e eu trazer mais e mais receitinha aqui, prática, rápida e deliciosa pra vocês. Então é isso, pessoal. E se puder, gente, compartilha o vídeo, tá? Eu vou ser muito grata a vocês e Deus irá abençoar muito mais a cada um de vocês. Então é isso, meus amores. Tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Fique com Deus e até o próximo vídeo.